O Fedora 37 traz algumas mudanças importantes, incluindo o Gnome 43, o Kynel Linux 5.19 e suporte ao Raspberry Pi 4. A versão do Fedora 37 pode não ser a mais impressionante, mas tem algumas coisas interessantes para oferecer. O Gnome 43 chegou ao Fedora 37. Se você não usa uma distribuição de lançamento contínuo e quer colocar as mãos no Gnome 43 sem personalizações como as do Ubuntu 22.10, você deve experimentar o Fedora. O Gnome 43 traz alguns bons aprimoramentos para a interface com foco na experiência do usuário. Claro, você pode optar pelas edições oficiais do Fedora que incluem outros ambientes de desktop. Os novos drivers gráficos Mesa e o Kynel Linux 5.19 trazem recursos muito necessários para suportar o Raspberry Pi 4, incluindo gráficos acelerados. O suporte aprimorado para a série Raspberry Pi 3 e o Zero 2W também está confirmado. Para saber sobre outros detalhes desse lançamento e ter os links de download das imagens de instalação, veja o artigo no livre aberto. O Gnome 44.19 passo. E aí